Os Moonwos ganharam a batalha contra a RBW, é My Babies a pressão foi grande, e finalmente a RBW se pronunciou, já anunciando que não irão fazer nenhuma alteração nos canais do YouTube, a RBW anunciou que iria fundir o canal oficial do Mamamoo no YouTube com um deles, o que significa que teasers oficiais, trailers e clipes seriam lançados no canal da RBW Entertainment. Mas os fãs acharam injusto, devido a diferença de seguidores entre os canais, então começaram a se rebelar, ameaçaram boicotar o show online, estavam fazendo vaquinha para enviar caminhão para frente da RBW e só sei até aqui. O importante é que os Moonwos Unidos são fortes e que a RBW teve consciência e resolveu manter a paz entre a população. Bom dia!